E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, sou Fábio Nazário, candidato a vereador pelo Partido Progressista daqui de Catanduva. Meu número é 11010, junto com o Ricardo Rebelato, pré-candidato a prefeito de Catanduva, número 11. E sou uma pessoa que tem vários projetos, várias visões, conhecimentos para mudar a sociedade de Catanduva, por nós e por todos. Morei sete anos na Suíça, conheci bastante como funciona um país de primeiro mundo, a economia, a segurança, o esporte. Dei aula, por exemplo, lá de Jiu-Jitsu, lutei MMA profissionalmente, participei de vários campeonatos e organizações de eventos. Então conheci bastante a economia da Suíça, a segurança pública, a saúde, um dos melhores países do mundo. Um país de primeiro mundo, totalmente organizado, um país limpo, sem corrupção. Melhores, também das melhores economias, acho que é entre as três melhores economias do mundo hoje, atualmente. Mas sempre liderando aí entre os primeiros países do mundo, a Suíça. Então trouxe bastante conhecimento, aprendizado da Suíça na minha vida que vivi lá trabalhando. Da mesma forma que eu trabalho no Brasil, lá dava duro, levantava quatro, cinco horas da manhã, trabalhava até seis, sete, dependendo do dia, oito horas da noite, em época de muito trabalho. Então sempre fiz tudo com muito amor e carinho, sempre me dediquei, descarregando caminhão. Trabalho na parte do textil, trabalhei em vários departamentos nossos, meu primeiro emprego na Suíça foi no Pilatos. Cume, que é um lugar turístico, né, que fica em Alpinaí, Crins, né, Cantão Lucerna, na Suíça, um lugar turístico. Trabalhei lá lavando louça, depois fui para o Otos. Primeiro emprego foi em uma parte turística também, que fica perto de, como se chama, da região. Também fica na Suíça Central, tá? Foi meu primeiro emprego, que foi um bico, na verdade, que eu fiz lá. E foi uma das minhas primeiras experiências profissionalmente, foi lá. E que eu aprendi muito também. Então tenho bastante, o conhecimento suficiente para poder trazer uma melhoria aqui e apoiar a segurança pública, a saúde, o esporte. E é isso aí. Sou Fábio Nazário, candidato a virador de Catanduva, número 11, era o 10, junto com o Ricardo Rebelato, número 11. Não estou pedindo voto, estou pedindo uma oportunidade para que a gente, juntos, trabalhando, mude essa cidade para todos os Catanduvens. Obrigado.